E o programa Jovem Aprendiz do Governo Federal tem sido uma alternativa importante para muitas famílias da nossa região, viu? São jovens que ganham um salário mínimo e acabam complementando a renda familiar. E de quebra ainda aprendem uma profissão. Boa tarde, o senhor vai alterar para o seu nome? Isso. Um sorriso contagiante e olhos sedentos por aprender. Há oito meses a Brenda é jovem aprendiz desta empresa. Conseguiu a primeira oportunidade de trabalho aos 16 anos. Uma chance de iniciar a vida profissional e ainda ajudar com as despesas da família. Eu tenho o meu vale, né? O meu vale de alimentação. Eu dou para a minha família e elas usam lá. Metade do dinheiro eu ajudo em casa também, mas às vezes eu também uso para mim. Então é dividido, assim. O programa Jovem Aprendiz tem sido uma importante fonte de renda para muitas famílias. Segundo pesquisa da ONG Via de Acesso, 42,8% dos jovens entrevistados dão parte do dinheiro que ganham no programa para ajudar a pagar as contas de casa. E quase 20% dão todo o dinheiro para ajudar no sustento da família. Entre os meses de janeiro e junho deste ano, foram contratados 227.626 jovens aprendizes no Brasil. No estado, foram 65.634. Já na região de Rio Preto, são 1.238 aprendizes. Número que, segundo a supervisora do CEE, poderia ser ainda maior, já que 6 mil pessoas aguardam uma oportunidade. Que esse empresariado se sensibilize com a lei da aprendizagem, que contempla a cota obrigatória de no mínimo 5, no máximo 15% do seu quadro de funcionários para a contratação de aprendizes. Desta forma, com a conscientização desse empresariado, certamente a gente tem um volume maior de contratações e, por consequência, um maior volume de vaga. Ainda de acordo com a pesquisa, boa parte dos participantes do programa, 80,88%, tem entre 18 e 24 anos. E mais de 35% tem renda familiar de até dois salários mínimos. Com a taxa de desemprego no país alta, essa é uma oportunidade importante para que eles consigam uma vaga efetiva no futuro. É o caso do Lucas, de 18 anos. Há dois meses ele faz estágio neste hotel em Rio Preto, experiência que ajudou a escolher a profissão que ele quer seguir. Até quero fazer o curso de hotelaria, para mim seguir o ramo já do hotel, que graças a Deus vou conseguir. Bom para quem só precisa de uma oportunidade e ótimo para os empresários, que conseguem, inclusive, capacitar a mão de obra para o futuro da empresa. Desenvolver um profissional que lá na frente a gente acredita que nós seremos os grandes beneficiados. A gente conseguir formar alguém do zero para que lá na frente ele possa integrar o nosso quadro de funcionários dentro do nosso perfil, dentro do nosso perfil de funcionários, dentro daquilo que a gente busca.